Fala aí moçada, beleza? Fala aí ralézeros e ralézeras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog em ralé. E hoje é dia 31 de outubro de 2016, uma segunda-feira e essa semana tem feriadão pra gente. Tá no ar mais uma edição do seu folhetim diário de notícias, o Ralé News. E bom galera, a treta foi plantada já. Eu já cheguei no trabalho hoje, como eu sempre faço, e tava lá olhando as matérias de capa pra trazer pra vocês, pra trazer novidade, né? E pra apresentar no Ralé News de hoje. E eis que eu dou de cara com a seguinte matéria. Para a Sony, Project Scorpio tem poder insuficiente, ou seja, a concorrência já começou a atacar. Ah que isso, elas estão descontroladas. Eu vou ler a matéria na íntegra pra vocês, tá lá no site do Windows Club, que é parceiro aqui do canal, e diz o seguinte. O engenheiro-chefe da marca Playstation, Mark Cerny, comentou alguns aspectos sobre o futuro dos consoles em uma entrevista. Dessa forma, ele deu sua opinião sobre o futuro Playstation 4 Pro e o próximo console da sua concorrente, o Project Scorpio. Para o engenheiro, o poder de 6 Teraflops que estará presente na máquina da Microsoft são insuficientes. Cerny disse que pra atingir 4K nativo com a qualidade aceitável, são necessários cerca de 8 Teraflops de poder. O engenheiro da Sony entende que, embora seja possível atingir esse nível hoje, o custo da máquina seria muito alta pro bolso médio do jogador. Por isso, disse que o Playstation 4 Pro é a melhor escolha e o mais econômico pra jogar 4K sem mudança de geração. Vale ressaltar algo que o engenheiro não falou, é que são apenas jogos simples que poderão, talvez, atingir os 4K nativos no Playstation 4 Pro. Primeiro ponto colocado aí, galera, adoro discutir com vocês e adoro que a gente troque ideias sobre isso, principalmente quando vocês mandam nos comentários e tal, e eu vou respondendo. O Playstation 4 Pro tá aí já, galera. O Project Scorpio tá aí em lançamento. Realmente, uma coisa eu concordo com ele, que se passar pros 8 Teraflops aí, né, colocados de processamento gráfico, que realmente vai chegar, tipo, uns 5, 6 mil pra gente. Mas se a Microsoft assumir o risco, galera, de colocar aí na mesa 4K nativo pros jogos, ou seja, ela praticamente falou pra produtora que vai pegar o jogo pra desenvolver, e as produtoras têm interesse nisso, sim. Amigo, é o seguinte. Pega o meu console e esmiúça ele de cima a baixo e tira o que você puder de melhor dele. Ou seja, automaticamente tá chegando pra produtora lá do jogo, né, e falando, cara, constrói o que há de melhor em cima do meu hardware. Ou seja, extrai mesmo o melhor com os seus jogos. Ou seja, galera, eu acho muito difícil mesmo o Project Scorpio não bater o Playstation 4 Pro. A gente tá falando, galera, de realidade, de coisa colocada, embora, né, não tenha maiores detalhes sobre o Project Scorpio, o Playstation 4 Pro já dá pra gente colocar como parâmetro. E a Microsoft tem um tempo hábil, sim, antes do lançamento, galera. Então, muita coisa pode acontecer ainda e realmente pode arregaçar o Playstation 4 Pro. Mas isso, com o tempo, a gente vai dizer. Agora, essa declaração da Sony aí foi coisa de recalcado, hein, cara? Esse negócio aí ficou meio estranho aí, com o Mark Cerny comentando isso, e definitivamente achei meio impertinente os comentários dele. Mas é lógico, o cara tem que defender a marca, né? E vamos pra próxima notícia. Cheguei hoje também e dei de cara com outra notícia maravilhosa. Cara, quem... Na minha idade, eu tenho 30 e poucos, 32 anos, pra quem não sabe, e muita gente aqui do canal, né, boa parte da galera, teve a oportunidade de jogar o Mega Drive, cara. O Mega Drive era o intermediário, né? Tinha o Master System, Mega Drive e Super Nintendo. Na época era o mais top. O Super Nintendo, cara, sem comentários, era show de bola, né? E o Mega Drive tinha, cara, quem não jogou Altered Beast, o Beast, Altered Beast, que era aquele jogo do lobo, que o cara ia se transformando num cara forte, depois num lobo, depois numa besta. Enfim, Sonic, cara. Sonic no Mega Drive era tipo o carro-chefe mesmo, né? A Sega entrou bombando. E hoje eu dou de cara que o Mega Drive tá de volta, galera. Essa matéria tá no site da Brasil Gaming e diz o seguinte. TecToy anuncia retorno do videogame com design original, galera, e entrada pra cartucho e 22 jogos na memória. Ou seja, você aí que tem o pai e o filho, pai, compra o Xbox, o PlayStation. Cara, vai com calma aí, compra o Mega Drive. E eu tô falando do Mega Drive com design original, o mesmo design que a gente jogava anos atrás. Cara, eu tava com o quê? Com 11 anos? 10 anos? Então a gente tá falando de mais de 20 anos atrás, cara. O console foi um sucesso na década de 90, de 16 bits, né? Prestes a celebrar seu 30º aniversário, a TecToy revela uma grande novidade pros gamers. O Mega Drive, videogame que marcou uma geração na década de 90, voltará a ser produzido em edição limitada. Talvez eu compre isso, hein, cara? Eu tava pensando aqui. O primeiro videogame 16 bits do mundo, que revolucionou o mercado de consoles com gráficos jamais vistos até então, retorna com o clássico controle de três botões. Era show de bola, galera. E o mesmo design original, inclusive com a entrada pra cartuchos, que poderá ser usada com os jogos da época. E 22 jogos na memória. Ou seja, se você tem o jogo aí guardado, cara, você vai poder colocar lá no Mega Drive, cara, pra rodar. O novo Mega Drive já pode ser adquirido em pré-venda pelo preço promocional de, galera, 399 reais, né? Dólares não. Tá muito barato mesmo. Exclusivamente no site da TecToy. Relançar o Mega Drive, o mais bem sucedido videogame da SEGA, foi a forma que encontramos pra comemorar os 30 anos da TecToy, e ao mesmo tempo homenagear toda uma geração que viveu intensamente conosco às décadas de 80 e 90, disse Stefano Arnholdt, é isso mesmo, presidente do conselho da TecToy. O novo Mega Drive vem com uma série de jogos clássicos da plataforma e vai fazer uma viagem no tempo com os jogadores, passando por alguns dos maiores clássicos da geração 16-bits, acrescenta Thomas Dick Trist, CEO da empresa. Segundo Thomas, essa é uma iniciativa pioneira no mercado de videogames. A TecToy começou em 1987, desenvolvendo brinquedos de alta tecnologia, ramo pouco explorado no Brasil naquela época. Agora, mais uma vez, saímos na frente, atendendo um pedido de vários fãs e relançando um clássico do entretenimento digital e incrementando o produto com alguns novos recursos, como a entrada pra SD Card completa, galera. Além disso, os jogadores que quiserem jogar com os amigos poderão adquirir mais um joystick ou até mesmo usar os controles do Mega Drive original. Quem adquirir o novo Mega Drive ainda na pré-venda terá um desconto de R$ 50,00 no valor final do produto, quando lançado em junho de 2017. O preço vai ser R$ 449,00. Abaixo uma lista aí, cara, esses jogos que marcaram a minha época e garanto que vários de vocês. Olha só. Alex Kidd, Alien Storm, Altered Beast, Arrow Flash, Bonanza Brothers, Columns, Fatal Labyrinth, Golden Axe, cara, Golden Axe 3, Jewel Master, Sega Soccer, Shinobi 3, Sonic 3 e Turbo OutRun. Galera, vocês não estão compreendendo a parada. Esses jogos fizeram, assim, muito parte mesmo da minha infância e eu queria saber qual de vocês aí teve a oportunidade de ter o Mega Drive ou de jogar o Mega Drive. Então, contem aí na descrição desse vídeo que eu com certeza vou ler e vou replicar em cima de vocês aí, beleza? Então é isso, moçada. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma excelente semana. Se você não me segue nas redes sociais, Twitter, Facebook, Snapchat, agora eu estou lá. No Instagram também, todos eles, Blog em Ralé. Para você que não é inscrito no canal, clica aqui em cima e se inscreve, galera, para você não perder absolutamente nada mesmo. Então já divulga o canal do Blog em Ralé para os seus amigos. Já deixa o like, estamos chegando a 27.600, hein? Já já estamos com 28 mil. Então divulga essa notícia e compartilhe mesmo, galera. Tamo junto e misturado. Aquele abraço, fiquem com Deus e fui! Valeu, moçada!